Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer a cidade de Areias, a cidade turística, muito legal mesmo, olha que show a igreja, cidade bacana, tem muitas casas históricas, é o ambiente perfeito para você conhecer, você que está na região da Paraíba, vem dar um pulinho em Areias, que é bacana, vai acompanhando aí. Essa cidade eu recomendo, é um show, cidade calma, tranquila, diversas coisas legais tem nessa cidade, olha as casas, bacana tudo, casa histórica, esse é um centro turístico aqui em Areia, gente. Coisas legais tem por aqui, viu? É uma cidade bem aconchegante para você fazer uma visita. Cidade tranquila, as cores dos casarão chamam bastante atenção de longe, isso aí você vê, você vai amar passear nessa cidade. Então é isso aí pessoal, vamos acompanhando aí, mais um pontinho das férias do Daniel Natureza para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí